Oi galera, feliz ano novo e agora finalmente o ano começou, vamos para a agenda F10! Tamo de volta! Tava pulando o carnaval até ontem que eu sei, tava postando na internet, se não quisesse que a gente não visse, não postava. E o Sala Cult está de volta, é nesta sexta-feira dia 23 e os homenageados vão ser os aquarianos Lenine e Djavon. Às 8 horas a classificação é livre e você não pode perder. Se você gosta de quadrinho, então você fica ligado, é nesta sexta-feira dia 23 a exposição Comic Art vai acontecer lá no Cinefio. É 5 horas da tarde e você ainda pode participar de uma oficina de desenho com o próprio desenhista, é muito legal né? Praça do Saber está de volta, é neste sábado dia 24 e essa é a edição no Reino das Borboletas. Começa às 10 horas da manhã, vai até 1 hora da tarde e vai ter o que você já sabe. Contação de história, pintura no rosto e oficina de origami. Mas eu fiquei sabendo que tem gente que tem medo de borboleta. Vera, não vai te morder, ó! Se for ter medo tem que ter de barata né? Borboleta é linda, maravilhosa. Não entendi isso. Final de semana tem cinema no Cinefio, o Mariká em cena chega com a peça ainda aqui, é 7 horas da noite e a classificação 12 anos. Domingo você já sabe, é de hoje acordar cedo, 8 e meia da manhã tem o circuito ecológico na Pedra do Macau. Pra todo mundo tá? Pra você que malha, pra você que não malha. Vou malhar pra quê? Dietar pra quê? A trilha é muito legal, é nível médio e tem duração de 3 horas. Então ó, fixe! Depois desse Mário Carnaval 2018, tá todo mundo cansadinho, com sono, mas agora o ano realmente começou. E claro, tem agenda FDS!